Com toda essa galera, eu tenho a impressão de que esses dois têm o que falar pra você e depois deles você tem que dar sua decisão aqui, quer ver? A família já tem uma opinião formada quanto ao futuro da carreira do Leonardo? Tem sim. A família toda não quer que ele pare, certo? Isso é o desejo da família nossa. Não tem jeito de parar, porque nós somos uma família de artistas. Meus filhos todos são os artistas. Tem o Carlos Alessandro que está começando. O Leonardo não pode parar, porque se parar, é mais um pro Carlos Alessandro. Tanto com o Leonardo sozinho e Carlos Alessandro uma dupla, se Deus quiser, vou ver os três lá no alto. Eles estão vindo, o senhor, nesse momento. Qual o pedido que o senhor tem pra fazer a ele? Eu quero pedir pro Leonardo não parar de cantar. Não para não, minha filha. Deus é bom, Deus sabe o que faz. E nós estamos aqui pra dar força pra você. A senhora também tem um pedido pra fazer a ele? Eu pedido que eu tenho pro Leonardo continuar a carreira dele só, porque se ele desistir, o Carlos Alessandro também diz isso, né? Então, os três juntos, acho que a força será bem maior, né? A senhora prefere que ele continue sozinho ou forme uma dupla? Sozinho. Só Deus ao lado dele. A senhora também tem uma opinião formada sobre a senhora? Então, Deus me estuda. Só Deus ao lado dos três. Deus do público, né? Deus do público que tanto adora ele. Ele adora o público. É isso que a gente quer. Vocês acreditam que ele vai ter força pra continuar? Eu acredito sim. O Leonardo é um menino de muita força. O Leonardo sofreu mais do que o pai e a mãe. Portanto, você vê tanta força que ele tem que ele não desiste. Ele chega na gente e fala assim, papai, eu quero que o senhor trate, papai, eu quero ver o senhor feliz, eu quero ver o senhor cantando, eu quero ver o senhor andando. Quer dizer, ele é um rapaz firme. Se depender da família, ele vai ter o apoio. Vai, se Deus quiser. E da família e do público, né? Que é muito grande e muito maravilhoso. É isso aí, meu filhão. Eu quero que você vá à frente. Se Deus quiser, será vencida essa luta sua. Se Deus quiser, é isso que meu papai e mamãe quer que você faça. Leonardo, continua sua carreira, meu filho. É isso que Deus vai ser por você. O Leandro foi uma estrela que brilhou aqui no mundo enquanto Deus quis, agora que o Leandro é no céu. E você vai continuar, o Leandro. Você é uma estrela. Você é lindo. Você é maravilhoso. Um beijo, meu irmão. Dentro da simplicidade, esse casal, dona Carmen e sua velhino, sempre, esse casal demonstrou essa fibra, a união da família. Justamente, às vezes, as famílias mais unidas e mais humildes, aqueles que não tiveram a chance de estudar, ou de ter uma formação, uma vida melhor, acabam passando muito mais educação, berço, dignidade para os filhos. E essa união é a que a gente sempre admirou. Especialmente durante a tragédia que envolveu essa família e a morte do Leandro, esses dois, dona Carmen e sua velhino, conseguiram demonstrar uma força espiritual descomunal. Realmente incrível. Acho que tudo isso está sendo passado para você. Eu acho que, realmente, com tudo isso e essa união, acho que, realmente, a decisão tem que ser tomada e tem que tocar a tua vida, meu irmão. É, eu, a força de Deus, né, Faustão, de nosso público, dos amigos, da música aí, da imprensa, a gente vai aí. Você vai continuar, com certeza, você vai continuar cantando e você vai, eu acho que, acima de tudo, a cada show teu, Leonardo, vai lembrar o teu irmão, sempre porque, olha, eu tenho, dificilmente eu falo de coisas pessoais aqui, mas eu tenho que falar. O pouco que eu convivi, eu convivi razoavelmente com esses dois, a união, a amizade de dois irmãos, nem sempre existe. Às vezes, muitas vezes, tem um, dois amigos, tem muito mais amizade, afinidade do que irmãos. Agora, esses dois, o Leandro e o Leonardo, tem uma afinidade fora do normal. Então, eu imagino o sofrimento dele. A cada show que ele fez, tão logo morreu o Leandro, a cada vez que ele vai fazer uma determinada apresentação, a todo momento, ele está me dizendo agora aqui, toda noite ele sonha com o Leandro. Quer dizer, a afinidade de vocês, embora você tivesse, tem um jeito, o teu irmão tivesse outro, era um negócio muito sério. Um respeitava muito o jeito do outro ser. É, ele era mais sério, assim, mais reservado, né? Eu já sempre fui mais alegre, mais atirado. A gente sempre respeitou a decisão do outro, né? Então, por isso que a gente sempre foi muito unido. E nessa época agora, que começa o ano, que é a época mais difícil, porque a gente estava sempre escolhendo repertório, marcando estúdio. Então, realmente... Era tudo feito a dois. Só. Ele nunca fazia nada sem me consultar e vice-versa, né? E, por exemplo, agora nessa viagem, teve algum momento que você conseguiu, sabe, descansar e não viver toda essa carga ou não? Em todo momento, tudo aquilo que você via de novo, você lembrava dele? Essa viagem teve os dois lados, né, Faustão? Serviu pra gente dar uma aliviada na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, também, eu fui assistir nove shows e vendo os shows eu ficava lembrando dele todo o tempo, porque ele poderia estar do meu lado compartilhando com a coisa que eu estava gostando de ver e a gente estava servindo pra gente trazer algumas ideias pra gente montar o nosso show aqui no Brasil, né? Serviu, foi boa viagem, mas, realmente, chegando aqui no Brasil, é com a força de Deus, a força do nosso público, do pessoal da música, dos meus pais, da imprensa, vocês mesmos que estão me dando essa força e a gente, com fé em Deus, vai chegar lá.